Música Muito cansaço, o coração disparava, muitas vezes sentia a sensação de que eu ia desmaiar, de tanta ofegância assim, né? Eu não podia dar uma carreirinha, não podia fazer certo tipo de esforço, que eu me sentia muito mal. Música Esse é um depoimento de quem já sofreu sérios riscos por conta da dependência do cigarro. A dona Margarete começou a fumar ainda jovem, aos 24 anos. Foi através de um ex-companheiro meu que eu experimentei o cigarro a primeira vez, né? E a partir de um ano eu me viciei, porque no início eu não tragaria o cigarro, né? Que nem eu falei, né? A partir do momento que eu traguei o cigarro, eu cheguei a me viciar. Só teve um tempo que eu passei nove meses sem fumar, quando eu saí grave da minha filha, por incrível que pareça, eu passei nove meses sem fumar. Mas quando eu tive a beber, voltei a fumar de novo, experimentei o cigarro de novo, voltei a fumar. O cigarro tem 4.700 substâncias tóxicas, a nicotina que causa a dependência e o alcatrão com os produtos cancerígenos, entre outras, como nafitalina, acetona, formol e tarebentina. Consumo excessivo do cigarro traz ainda outros prejuízos para a saúde. Após a ingestão da substância, a fumaça se propaga pelo organismo, mancha na boca e dentes, mau hálito, faringe, laringe e pulmões. Onde ocorre o contato maior, são os mais suscetíveis. O tabagismo é a principal causa de morte no planeta, sendo considerada um problema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 200 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos em decorrência do fumo. Esse número pode saltar para quase meio milhão em perspectiva mundial. Com o passar dos anos, fumar acabou virando moda, principalmente entre os jovens. Com tanta saída, o mercado passou a fabricar esses produtos com diversidade de sabores, para atrair ainda mais os fumantes. Esses sabores hoje em dia estão sendo bem mais populares, bem mais procurados pela galera jovem, pelos jovens hoje em dia, eles estão procurando mais isso. As mulheres também gostam bastante de consumir uma seda com sabor, melancia, mel, um sabor bem mais doce. Com ou sem sabor, os malefícios são os mesmos. Os cânceres em geral, de pulmão, todos eles de laringe, faringe, enfisema pulmonar, AVC, infarto agudo do miocárdio. E quem já foi dependente da nicotina, como a dona Margarete, que fumou quase 30 anos, sabe o quanto foi difícil. Gastava R$ 350,00 por mês com cigarro. Ela buscou ajuda no programa anti-tabagismo, na UBS, para largar o fumo. Fiz acompanhamento tudinho, graças a Deus. Eu tive ajuda do... Eu só usei a primeira remessa de comprimido, porque tem adesivo, tem a goma de mascar e tem os comprimidos, né? Eu optei pelos comprimidos, eu fiz só a primeira remessa. Essa aqui é a primeira remessa, é a que é a mais difícil. Então, esses comprimidos, ele tem o mesmo gosto da nicotina do cigarro, né? E eu, para mim, achava aquilo, assim, era como se eu estivesse mascando tabaco, né? Então, achei que ele suportava aquele gosto que deixa na boca da gente, né? Então, foi mais fácil eu enjoar também, né? Que eu enjoei. Esse trabalho é realizado desde 2009, nas unidades básicas de saúde. Existe todo um acompanhamento dos pacientes, até a distribuição de medicamentos, adesivos e balas que auxiliam no tratamento. O tratamento, ele é feito por três meses e o paciente é acompanhado por um ano. As sessões são quatro estruturadas, semanais, e mais duas de manutenção. Então, a gente faz o acompanhamento, porque pode acontecer recaídas, né? É um trabalho constante, é um dia após o outro. Para mim foi muito importante, as minhas filhas também agradeceram, né? Poxa, mamãe, que bom que a senhora, porque fazia muito tempo que elas diziam, mamãe, para de fumar, mamãe, para de fumar, mas é difícil. Sozinha a gente não consegue. Música 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 Música